E aí, rapaziada, estamos na casa aqui do grande patulino aqui, beleza pura, só vou abaixar o som aqui que meu filho está jogando videogame, estamos no videogame aí, para quem não conhece o patulino e o grande Mickey Mouse na areia, Mickey Mouse, não é Mickey Mouse, dá um toque aí Mickey Mouse, está parado aí, beleza, estamos juntos, beleza pura rapaziada, estamos aqui justamente para mostrar esse banjo aí para o rapaziada que acompanha o Emerson Brazo aí, e está sempre acessando na www.emersonbrazamusic.com.br, que é mais um lançamento da Oliver, né, um banho diferente, acabamento dourado, né, isso, o ar dourado aí, o ar dourado, entendeu, a caixa de quatro, Brazo? Caixa, se não me engano, é de oito essa caixa aí, caixa de oito, um instrumento muito bonito, bonitão, né, é, um tarraxa cromada, né, é, tarraxa cromada e tal, entendeu, agora a gente vai testar a qualidade dele aí, né, isso, entendeu, cantando mais um sucesso nosso aí para o rapaziada aí, quem quiser, os vinte deles está por esse banjo aqui, ó, só acessar lá, www.emersonbrazamusic.com.br, certo, Brazo? E não esqueça a promoção do Cavaco, só gravar o vídeo de um minuto, né, presidente? É, gravar o vídeo de um minuto lá, então vocês vão gravar com o gráfico da hora, vai lá. Rapaziada, dá tudo com vergonha de gravar o vídeo, né, patrinho, mas tem que pegar de novo. Já deixei lá o mod pra todo mundo copiar lá, cada um ter sua imaginação, só está acessando e acompanhando pelo Facebook, pelo Orkut, ou todas as redes sociais da Emerson Braz, está sempre divulgando, certo, Brazo? Quem não gravar não ganha, né, patrinho? Quem não gravar não ganha, né? E quem colocar o banjo e falar que, falar o nome do patroneiro, comprar esse banjo aqui pra do patroneiro, ganha quase o posto de tirar da minha sombra. É isso, né, é isso, né, patrinho, beleza, porra? Vamos mostrar o som desse banjo, vamos ver se a gente se lembra daquela musiquinha nossa, né, patrinho? Vamos sim, vamos sim, mano. Vamos lá, então, né? Olha, mano, é tudo com vocês, então, mano. Vamos lá, então. Vamos lá, então, vem aqui, gente, 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 gente. Conhece em sua maneção você, minha voz, medina, parece um estirinho você o caminhar. Ela sabe que isso é uma questão, ou seja, eu cabe dar umad filtri. Sem por dia a sua produção, é tão linda o seu jeito em ser. Quero ela, não posso negar Um dia eu tô com coragem pra me declarar Eu quero você pra mim Ora não vou suplicar Vivo que eu vou me sentar Eu trago pra mim e minha direção Vou gravar doer você Juro a uma brincadeira Quero que está no seu mar E andar de mão para você na minha inteira Eu quero você pra mim Ora não vou suplicar Vivo que eu vou me sentar Eu trago pra mim e minha direção Estou amado em você Juro a uma brincadeira Quero que está no seu mar E andar de mão para você na minha inteira Tô pegando a melodia da letra Tô pegando a letra também rapaz Tô pegando a letra também rapaz Tô pegando a letra também Valeu rapaziada Beleza pura Muito obrigado